o que que é esse carvalho de quem é é meu que foi que deu foi o papai aí vou lá dá uma rodinha no maromba vamos pegar a boi é segura no cabelo eu sou o vaqueiro do certo só sabe fazer uma vez é o que é o que é o que é o boi vai pegar um bui eita, baixou o vaqueiro é o vaqueiro Adria baixa a cabeça vaqueiro, como é que baixa a cabeça, vai baixando a cabeça, vai, você abaixa, vai vai para a esposa você abaixa, você abaixa eita, pas para a esposa ou o vaqueiro, fazendo teste tem que fazer um teste, vai, você abaixa eita, vai, você abaixa olha o pau, vair se levanta o vaqueiro oh, ó o pau vaqueiro vai Maromba derrubou 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 como é que puxa no rabo do boi? como é que faz? bota o pezinho aqui pezinho aqui vamos pegar o boi? eu sou o vaqueiro Adria gravando para o canal travessura do bra e do áudio pede o like Braia não acho que é o Braia está gravando para o canal dele o Braia está gravando para o canal dele se inscreva no canal travessura de Braia Maromba e Adria aí para Maromba Puxa no rabo aí, puxa no rabo aí Eba, o marombia topando, Madri Como é que bota ele pra correr? Como é que bota ele pra correr? Como é que bota? Como é que puxa no rabo aí, Adria? Puxa no rabo aí, puxa no rabo aí Puxa no rabo aí, faz Como é que faz? Vai lá, puxa no rabo aí, pessoal vê, como é que faz? Quem que é vaqueira da tua família? É teu pai ou teu avô? Meu avô, meu avô é meu pai O teu avô é meu vaqueiro, é? Meu avô Teu avô da rua Boi? Sim